Cerca de 92 quilos de maconha foram apreendidos durante a madrugada de ontem, dia 8, no conjunto Geraldo Bulhões, no bairro Benedito Betes, parte alta de Maceió. A droga estava embalada e dividida em 111 tabletes. As informações são da Polícia Militar de Alagoas. Segundo a Polícia Militar, a situação começou com a abordagem a um veículo modelo Fiat Siena de cor prata, quando um dos ocupantes que estavam dentro do veículo, obviamente, atirou contra os militares. E aí, após a troca de tiros, o suspeito conseguiu fugir por uma área de mata. O condutor ficou no automóvel e o terceiro, o menor de idade, foi localizado perto do veículo. Foi realizada a revista pessoal e também veicular. E a droga foi encontrada na mala do carro e, segundo o motorista, pertencia ao suspeito que fugiu e confessou que estava apenas transportando a droga. Ele recebeu voz de prisão e o menor de idade foi apreendido. Ambos foram levados para a central de flagrantes, no bairro do tabuleiro do Martins. E o suspeito ficou preso por tráfico de drogas e corrupção de menores, enquanto que o mais jovem deve responder por transgressões disciplinar. Pelo menos, essa é a informação em relação a esse caso aí. Mais de 92 quilos de maconha em 111 tabletes na mala de um Siena, em Maceió.